E aí família, tudo verde com vocês? Não tinha como eu chegar aqui de outra forma, já que nós vencemos e fora de casa, gente, é libertadores, é isso. Tem muita gente falando aqui, ah gente, o Palmeiras não fez um grande jogo, mas foi um grande resultado. Não é fazer um grande jogo, nossa, aquele jogo extraordinário, mas é fazer um grande resultado. Foi um resultado importantíssimo fora de casa. Aliás, vocês sabiam, né, que eu não sei qual é a última vez que o Palmeiras perdeu fora de casa na Libertadores. O Palmeiras vem numa sequência absurda, é absurdo as vitórias do Palmeiras sendo o jogo fora de casa, gente. Isso daí é muito importante, é isso que traz a taça, é isso que traz a classificação em casa. Agora o Palmeiras tem a chance de estar na vantagem no placar jogando em casa. Estaremos mais tranquilos por conta disso? Não, não estaremos, porque é o Palmeiras, né, a gente já sabe como funciona. Estou tranquilo com esse 1x0? Não, não estou. Quarta-feira que vem eu estarei nervosa da mesma forma, mas vencemos e a gente tem que comemorar, a gente tem que comemorar essa vitória. Não dá pra desmerecer uma vitória, ainda mais sendo na Libertadores, gente. Mata-mata é assim que funciona, né? A gente comemora os jogos de resultados positivos, porque isso traz a classificação e isso traz a taça. Bom, vamos lá falar sobre essa partida, então. Queria pedir o apoio de vocês apenas, deixando aqui muito like. Tá feliz com a vitória do Palmeiras? Então você não vai embora antes de deixar esse like. Deixa muito like, se inscreva aqui no canal, ativa o sino de notificação também, que eu estou sempre trazendo informações do Palmeiras pra vocês. Muita coisa sobre o Verdão. Hoje não teve muita, né? Hoje estavam meio quietos ali os bastidores do Palmeiras, mas provavelmente amanhã vai ter informação. Então amanhã eu volto aqui atualizando vocês. Hoje vamos comentar somente essa partida entre Universidade e Palmeiras, gente. Isso mesmo. E é um time enjoado, viu? É um time que bate muito e mostrou isso. Principalmente no primeiro tempo, o Zé Rafael saiu sangrando o nariz ali, né? Eu vi também no segundo tempo ali, mais um jogador do Palmeiras. Tem um jogador deles também que estava ali com o cotovelo machucado. Mas assim, é um time que bate muito, que faz muitas faltas. E eu acho que isso vai ser decisivo, inclusive, no próximo jogo aqui, tá? Eles vão entrar com certeza pra machucar o time do Palmeiras. Machucar os jogadores do Palmeiras, na verdade. O Palmeiras precisa ter calma. Os jogadores precisam colocar ali, né? A paciência em primeiro lugar pra gente conseguir vencer aqui em casa. Mas o primeiro tempo foi basicamente uma oportunidade e um gol. A gente chega lá. Palmeiras começou sofrendo um pouquinho, né? Teve o Everton defendendo uma bola ali em cima da linha. Como eu falei, teve o time dos caras batendo demais. O Zé Rafael sangrando. E uma cobrança de falta, que foi o melhor lance da partida, na verdade. Uma cobrança de falta, né? Inclusive do Scarpa, que sobrou no pé do Deverson. O Deverson tentou cruzar essa bola. E a bola bateu no joelho do jogador da Universidade. E na mão. E aí foi marcado o pênalti. Na verdade, o juiz não deu na hora. O VAR acionou o juiz. O juiz foi lá revisar o lance e deu o pênalti. Muita gente questionou. Eu até vi vários torcedores, inclusive do Palmeiras, também dizendo que não teria dado esse pênalti. Que foi um pênalti polêmico. Porque bate primeiro na perna do jogador e depois no braço. Eu vou até ler aqui. Eu separei pra vocês. Porque a gente precisa, né? Falar a verdade. E tem uma determinação, inclusive, da Comembol, que bate no corpo do jogador e depois na mão. Se a mão estiver ampliando o espaço, é pênalti. Então foi marcado corretamente. Ah, muita gente falou. Ah, mas ele tava olhando pra trás também. Ele não teve intenção nenhuma. Às vezes, não é só porque o pênalti foi intencional que tem que ser marcado. Às vezes, pênalti sem intenção também é pênalti. Às vezes, o cara não quer dar um carrinho na cabeça do jogador. Mas ele dá ali dentro da área e não é pênalti. É pênalti. Ele tava olhando pra trás, mas ele mudou a trajetória da bola. A bola bate na perna dele, bate no braço, na mão, na verdade, na mão dele. E a bola sai, né? Se não bate na mão, bate no joelho dele. Talvez tinha ido ali, né? Pra dentro da área. Poderia ter ido pra fora? Poderia. Mas ele mudou a trajetória da bola. Então, foi pênalti sim. Eu sei que é um lance que é muito questionado. Vai ser comentado. Vai ser... Vai ser comentado principalmente amanhã nos canais de esportes. Mas eu já vi pênaltis muito piores sendo marcado. E aí, confesso pra vocês que eu fiquei com o coração na mão. Falei, é pênalti pro Palmeiras. Ê, beleza. Ai, meu Deus do céu. Pênalti pro Palmeiras ao mesmo tempo, né? Mas tinha o Veiga, gente, pra bater. O Veiga tem 100% de aproveitamento e bateu esse pênalti e fez. Poderia. Bom, gente, não é possível final, semifinal. Enfim, quando o Palmeiras tiver aí decisões por pênaltis, poderia colocar Veiga, 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 Veiga pra bater, né? Porque, pelo menos pra isso, eu acho que o Veiga tem que estar em campo justamente pra isso. Mesmo ele não sendo importante nos 90 minutos, ele precisa estar presente. Porque numa cobrança de pênalti, o Veiga precisa estar lá pra bater. Bom, então, como eu falei, saiu o gol do Veiga, né? E aí, no finalzinho, gente, meu Deus do céu, o coração quase saiu pela boca. Uma cobrança de falta do Universidad bateu na trave, gente, bateu na trave. E depois o jogador deles cabeceou, nem lembro, se chutou. Enfim, eu só sei que o Zé Rafael, gente, tirou aquela bola em cima da linha, gente, de cabeça. Olha, gente, eu questiono o Zé Rafael, reclamo dele às vezes, falei que ele caiu muito de rendimento. Questionei várias coisas, mas hoje eu não posso deixar de elogiar. Pra mim, ele foi, inclusive, acho que até o melhor da partida. Ele foi muito bem mesmo. E é isso, gente, o jogador foi bem, eu não tenho porquê deixar de elogiar o cara. Foi bem mesmo, ele foi muito centrado hoje. E aí, ele tirou aquela bola ainda no último minuto. Seria o gol de empate ali, Deus sabe como seria o segundo tempo. Então, parabéns, Zé Rafael. Você fez uma partida muito boa. E é isso que a gente espera de você, porque a gente sabe que você tem potencial. Ao contrário hoje do Scarpa, que eu achei um pouquinho abaixo, né, do que a gente vinha esperando aí do Scarpa, né, mas tudo bem. Fizemos 1x0, gente, tá, foi importante. Seria pior se tivéssemos saído de lá com o empate, mas saímos de lá com esse gol, né, na vantagem aí, isso é muito importante na Libertadores. Segundo tempo, vamos lá, resumindo o primeiro tempo, né, foi um jogo mais truncado, amarrado. Como eu falei, a única chance do Palmeiras foi essa e o Palmeiras aproveitou. Então, foi uma chance e um gol e é isso que importa. Às vezes, você não precisa... Quantas vezes eu reclamei aqui, o Palmeiras teve 20, 30 chances e não conseguiu fazer um gol, né, e hoje foi diferente. Uma chance e um gol, ah, foi de pênalti, pode ser da PQP, foi gol, a bola entrou o caramba. Então, é isso, vamos comemorar. Segundo tempo, o Scarpa quase fez um golzinho logo no primeiro tempo ali. Depois, você foi com algumas substituições, aí o Palmeiras deu uma esfriada, mas eu achei o Palmeiras no segundo tempo um pouco mais consciente. O Palmeiras marcando um pouquinho mais em cima, não ficou todo o tempo com a bola no pé, mas conseguiu controlar muito bem o jogo. O Everton, gente, o Everton, o Everton é o Everton, né, voltou daquele jeito, né. Não é à toa que ele foi convocado pra seleção, realmente é um goleiro que tá vivendo um momento extraordinário, assim, não tem nem o que reclamar do Everton. A gente já chega lá. Mas entrou o Wesley e o Dudu, Dudu hoje, estreando aí pelo Palmeiras e na Libertadores, hein, gente. Eu sei que vai ter gente falando que ele entrou mal, né, entrou meio perdido, mas calma. Acabou de voltar, ele vai buscar o espaço dele ainda, muita calma nessa hora. E saiu o Breno Lopes e o Scarpa. O Breno Lopes hoje não participou tanto, a bola não chegou muito, né, pro Breno Lopes também. Mas, enfim, depois o Everton fez uma puta defesaça, falei a palavra baixinho. Gente, que defesa do Everton, por isso que eu falei que ele entrou muito bem. E foi umas duas defesaças do Everton aí, não foi apenas uma, não. Depois teve mais algumas substituições. Entrou o Patrick, Vitor Luiz, o William, saiu o Veiga, o Vinha, que já tinha um cartão, inclusive, e o Deverson. Vocês acharam que eu ia deixar de falar do Deverson hoje? Gente, o Deverson não fez gol, né, mas eu achei o Deverson muito participativo hoje. Ele fez alguns lançamentos que eu falei, opa, é o Deverson que eu conheço, aquele desmiolado do céu do Palmeiras, e é isso. Vocês vão lembrar aqui, quando eu falei pra vocês, ah, tudo bem, não quero que esse cara volte pra mim, é inacreditável. Mas ele vestindo, mas ele voltando, vestindo a camisa do Palmeiras e representando, e nos ajudando, e vou elogiar, porque eu só quero o bem do Palmeiras. E se ele voltou mais centrado, né, se ele voltou melhor do que quando ele saiu daqui, mais experiente, é isso que importa. Ajudar o Palmeiras, ajudar o Palmeiras, não fazer cagada, não fazer graça, eu não vejo ele rolando, fazendo aquelas gracinhas que ele costumava fazer, e isso é importante. É um jogador que ali dentro da área tem qualidade pra ajudar, fazer um gol de cabeça, ele que foi o responsável em chutar a bola ali na mão do jogador da universidade, e fazer o pênalti a favor do Palmeiras. Então assim, gente, é isso, né, foi participativo, ajudou, fez uma partida muito boa hoje o Deverson, e eu vou elogiar. É assim que funciona, eu não passo a mão na cabeça, ela também não fica adorando o jogador. A gente tem que ser meio termo, fez uma partida boa, a gente elogia, não foi bem, a gente reclama, o papel do torcedor é esse. Tamo junto família, eu quero saber muito a opinião de vocês, agora é em casa, agora é em casa. Eu estou sim com frio na barriga ainda, 1x0 não garante nada, a gente já sabe como funciona no Palmeiras, então assim, só estaremos tranquilos quando o juiz apitar no final, lá de quarta-feira, às 10h da noite, depois que eu fizer o pós-jogo, que eu sentar naquele sofá, né, se o Palmeiras vencer, aí sim eu vou respirar fundo e me tranquilizar. Caso ao contrário, não, tem sempre aquele friozinho na barriga, a gente sabe como funciona. Mas temos chances, né gente, ainda de passar, será que a gente pega, se a gente passar a gente pega o São Paulo? Vamos aguardar, né, São Paulo empatou ontem com o Racing, vamos aguardar pra ver as cenas dos próximos capítulos. Deixa aqui seu comentário, é muito importante, gosto muito de saber a sua opinião, volta amanhã com mais informações do Palmeiras. Ai meu Deus, mais uns dias de paz, amém? Amém, torcida? Amém! Tamo junto família, um beijo, um abraço, até mais e avante palestra!